Glória a Deus! Que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo e a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre seus amigos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui, irmãos, que fica em 1 João 2, 15 e 16, ficando antes de Apocalipse. Como ser amigo de Deus? Olha o que o título diz, ó, não se deve amar o mundo. A Bíblia está entrando em contradição porque a Bíblia diz lá no Evangelho de João 3, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito. Não, a Bíblia não está entrando em contradição. Lá no Evangelho de João 3, 16, a Bíblia está se referindo ao mundo pessoas. Mas esse mundo aqui não se deve amar o mundo? Esse mundo que nós não devemos amar, que a Bíblia está falando, é o mundo sistema, é os enganos desse mundo. Olha o que a Bíblia diz, ó, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que o amor do Pai não está nele? Porque Deus é Espírito. Deus ama coisas espirituais, como por exemplo, jejum, oração, meditação na palavra, consagração. Então, quando nós somos materialistas, nos apegamos na matéria, Deus, não vou falar que Deus tem uma dificuldade, porque para Deus não há nada impossível. Mas é como se fosse um repelente, que Deus, Ele fica, Ele não consegue chegar perto de nós. Por quê? Por causa do materialismo. Quando somos muito materialistas, nós somos muito carnais, porque a carne, ela pende para o materialismo. Mas o Espírito, Ele pende para as coisas espirituais do reino de Deus. Então, por isso que a Bíblia está dizendo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E diz assim, no versículo 16, Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo desenfreado da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, a soberba da vida, nada disso, nada disso, nada. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, como eu faço para eu ser amigo de Deus, Vinícius? Como que eu faço? Ou seja, eu tenho que me afastar do mundo, das coisas do mundo. Ou seja, eu tenho que me afastar da aparência do mal, daquilo que é do mundo. Não das pessoas, logicamente, obviamente que não. A Bíblia nos manda amar as pessoas, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então, se Deus amou, quem somos nós para não amar? Ao contrário, nós devemos amar as pessoas, independente de suas crenças, independente da sua opção sexual, independente daquilo que ela é, nós temos que amar. Nós não devemos apoiar os pecados, porque Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Como devo ser amigo de Deus, então, Vinícius? Olha o que diz Tiago 4,4. Ele chama as pessoas que são amigas do mundo de infiéis. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não dá para mim agradar cavalos e troianos, não. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado o mundo. Olha, eu tenho um amigo homossexual. Ó, eu amo você, eu amo você porque Jesus também te ama, mas eu não amo as suas práticas. Olha, vem cá, bandido ladrão. Eu amo você, eu amo a sua pessoa, mas eu não amo as suas práticas. O adulto era a mesma coisa, eu amo você, mas eu não amo as suas práticas. Ó, o mentiroso, eu amo você, mas eu não amo as suas práticas. Então, tudo aquilo que a pessoa faz, que é praticar o pecado, nós devemos abominar. Mas nós devemos amar as pessoas. Então, está dizendo assim, ó, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ou se aliar ao mundo, a esse sistema mundano, terrível, esse mundo que está querendo tomar o lugar de Deus no nosso coração, ele tem que ser tirado da nossa vida. Ele não pode ficar na nossa vida, não. Porque a pessoa que é amiga do mundo está dizendo aqui, ó, pois quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, como que eu posso ter amizade com Deus, ser amigo do mundo? Aliás, como que eu posso ter amizade com Deus? Como que eu posso ser amigo de Deus, tendo amizade com o mundo? Não dá certo. Ou eu sou amigo de Deus, ou eu sou amigo do mundo. Não dá para fazer os dois, não dá para mim agradar todo mundo. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado o mundo. A espada de Deus, que é a palavra, ela veio para dividir. Ela veio para trazer separação entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a mentira e a verdade. Ela veio para trazer divisão. A luz não tem comunhão com as trevas, não adianta. Ah, eu amo a Deus, mas eu te amo também. Passa a mão na cabeça do pecado. Não, não existe isso. Ou agradamos a Deus, ou agradamos ao mundo. E para ser amigo de Deus, temos que agradar somente a Ele. Amém? Eu deixo essa palavra da parte de Deus, em nome de Jesus, para a nossa edificação. Amém? E graças a Deus.